Consultas ao pediatra. Com que frequência você deve levar o seu bebezinho ao pediatra? Bom, no primeiro mês de nascimento do seu bebê, você deve levar o seu bebê ao pediatra três vezes. Olha só, ele vai receber três consultinhas. Então, ele vai receber na primeira semana do seu nascimento, provavelmente ali no sétimo dia após o seu nascimento, depois a próxima consulta com 15 dias de vida e depois quando ele completa um mês de vida. Então, vai ser três consultas. Após ali o primeiro mês, as consultas vão ser mensais. O segundo mês, terceiro mês, quarto, quinto e sexto mês. Quando ele completa seis meses de vida, então, as próximas consultas vão ser a cada dois meses. Ou seja, então, a sua próxima consulta vai ser com oito meses, depois com dez meses e quando ele completa um ano de vida. Agora, que perguntas você deve fazer ao pediatra? Você deve perguntar com que frequência eu devo trazer o meu filho à consulta? Peça para ele anotar bem certinho ali na carteneta do seu bebê. Como saber se estou produzindo leite o suficiente? Quais alimentos devo evitar durante a amamentação? Como fazer a higiene correta ali da boca do meu bebê? Como evitar um refluxo? Ou seja, se o bebê ficar ali engasgado, qual é o procedimento que você deve ter? E quais são as vacinas que o seu bebê irá tomar? Então, esses aqui são alguns exemplos de perguntinhas que você deve fazer. Agora, o que o pediatra irá fazer nas consultas? Ele vai estar ali acompanhando o peso, a altura do seu bebê, vai estar verificando ali as vacinas, vai te orientar qual é a vacina, a data para as vacinas. E vai também estar te ajudando na questão da alimentação do bebê. Até os primeiros seis meses, o leite materno é exclusivo, mas após os seis meses, o pediatra que vai estar ali ajudando no cardápio do seu bebê. Então, o pediatra vai estar cuidando do peso, desenvolvimento, altura, e também até do desenvolvimento neurológico, se tudo aquilo que é esperado durante aquele mês, ele está conseguindo atingir. Assista a segunda parte desse vídeo dos primeiros cuidados com o seu bebê, entenda um pouquinho mais sobre o choro, as cólicas, o sono, o repouso, os cuidados que você precisa ter com a sua mama, com o leite materno, a pega correta e também o engasgos, como você pode lidar com engasgos do bebê com o leite, e também os cuidados que você precisa ter ao sair ou passear com o bebê recém-nascido. Bom, eu te encontro neste próximo vídeo.